Gente, acabadinhas de fazer, este é o novo, as novas runas, de dar o que eu acho que já vos tinha falado que ia fazer, estas são muito maiores, como vocês podem ver, elas são muito mais pormenorizadas, eu pintei-as antes de as fazer e depois tive que ir descontornar e tudo mais, mas elas estão lindíssimas, nestas sim, vocês podem utilizar o Glitzer, o brilhante gente, eu acho que elas ficaram mesmo qualquer coisa, vocês sabem que se quiserem adquirir basta entrar em contato e eu darei-vos a informação necessária em relação às runas, existe estas grandes agora, elas são quase do tamanho de uma carta de tarot de bolso, eu até vou colocar uma carta de tarot de bolso, e este é um bocadinho maior, esta lâmina é um bocadinho maior que o tarot de bolso, que eu não tenho aqui nenhuma em cima da mesa, pena, acho que até tenho aqui, ah, tenho aqui, olha, tenho aqui uma carta, tenho, estão a ver o tamanho desta carta, este é um tarot de bolso, ela é quase do mesmo tamanho de um tarot de bolso, são só os arcanos maiores gente, só os arcanos maiores, mas eu acho que eles estão qualquer coisa, não é por ter sido eu a fazê-los, mas realmente, eu segui as cores do tarot tradicional do Raider, as cores das pedras têm quase, têm por acaso as cores, ou fui muito dentro das cores do tarot do Raider, como eu vos digo, ele tem quase o tamanho de um deck de tarot de bolso, de bolso.